A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Impondo ao coração caminhos a seguir em vão Me perdi em te querer, assim confesso que falhei Eu não sei como te amar E só por não saber, tentei sim conseguir Ler em sua mão As respostas pro meu eu Tentando me enganar Não engano a solidão Por isso é que eu não quero mais Por isso eu não consigo mais Viver assim Por onde for Vou ter de me encontrar A CIDADE NO BRASIL Por isso é que eu não quero mais Por isso eu não consigo mais Viver assim Se não seja como for Vou ter de te encontrar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL